Toró De lágrimas Foi um amor programado por computador Tanta lembrança bonita e você não guardou Ai de mim O seu amor fabricado que fez por fazer Angústia e desprezo desmancha o prazer No fundo, no fundo você não prestou Um sentimento emprestado perdeu seu valor Eu compro essa briga e não faço favor No fundo, no fundo você não prestou Toró De lágrimas Foi um retrato doído que você deixou Foi num momento de sede em que a fonte cercou Ai de mim Toró De lágrimas Foi um amor programado por computador Tanta lembrança bonita e você não guardou Ai de mim O seu amor fabricado que fez por fazer Angústia e desprezo desmancha o prazer No fundo, no fundo você não prestou Um sentimento emprestado perdeu seu valor Eu compro essa briga e não faço favor No fundo, no fundo você não prestou Olá!